Hoje, às oito e meia da noite, a estreia do Ferraris Circus O Rei do Show O Rei do Show Chegou o grande dia, estreia hoje, às oito e meia da noite, o Ferraris Circus O melhor espetáculo do Brasil, luxuosamente instalado na Avenida Jeter Ai, que gostava, que gostava Que merda Que gostava 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 E aí E aí E aí